A outra dica que eu vou dar é para a galera de Brasília, do dia 14 ao dia 28 vai rolar o festival Encantos, este perfil aqui, quem quiser mais informações é só seguir, o dia 28 vai rolar o projeto Albeder, eu vou estar lá fazendo uma participação especial, o projeto Albeder, muita gente já conhece, mas para quem não conhece é um projeto que reúne vários cantores, músicos, bailarinos de vários lugares do Brasil, já tiveram muitas participações bacanas, eu vou estar lá também, eu gosto muito desse projeto e vai estar rolando em Brasília, então se você for de Brasília fica aqui a dica, entre nesse perfil, sigam esse perfil para saber mais a respeito, que a gente vai estar se encontrando lá dia 28, não fiquem de foda. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Com atriz, dá para ouvir, de todos os cantos, Renata Surround. Um verá com o mar Obrigado. 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 Obrigado.